Olá irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, estamos aqui para mais uma corrente de oração Vamos nos unir, falar com Deus, pedir a Deus para cuidar de nós, cuidar de nossa família, dos nossos negócios Vamos falar com Deus, feche seus olhos e vamos orar Grandioso Deus, Deus maravilhoso, misericordioso, Pai querido, obrigado Senhor pelo dia de hoje Obrigado Jesus, abrimos os olhos bem cedinho, fomos trabalhar, passamos o dia e agora estamos aqui Senhor De volta em nossas casas, graças a Deus com saúde, podendo jantar, podendo ver a família e daqui a pouco descansar Dormir, porque amanhã cedo em nome de Jesus, o Senhor vai permitir que a gente abra os olhos para viver mais um dia de vitórias Mais um dia na presença do nosso Deus Ó Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela correria, pelo trabalho, pelas dificuldades Muitas pessoas estão passando por grandes batalhas, muitas dificuldades, muitas pessoas estão passando por tempestades, por lutas Lutas que não terminam, lutas que prosseguem Ó meu Deus, olhe para essas pessoas, cuide Senhor do psicológico dessas pessoas, cuide da saúde Pai Se você está passando por essa batalha, por essa tempestade, dobre os seus joelhos, ore, fale com Deus Coloque os seus problemas no altar, peça proteção de Deus na sua vida Peça que Deus permaneça com você nessa luta, nessa batalha Não abaixe a cabeça, não fique triste, não deixe a depressão tomar conta de você Levanta a cabeça, fica firme, você vai vencer essa batalha Você vai atravessar esse deserto, a tempestade vai cessar na sua vida Ali na frente, bem pertinho, o sol vai aparecer novamente para você É preciso crer, é preciso continuar lutando, continuar caminhando, não desistir Não baixar a cabeça, não baixar a guarda Acredite, confie, coloque nas mãos de Deus, coloque no altar de Deus Peça para Deus estar com você, nessa luta, nessa batalha Ó meu Deus, Deus maravilhoso, cuide de todos nós Pai Cuide dos nossos familiares, dos animaizinhos que nós temos em casa Cuide, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos deu De tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, Pai Ó meu Deus, nos abençoe, nos guarde Cuida de cada um de nós Senhor, abençoe, Senhor, a minha casa Unge, Senhor, a minha casa O portão de entrada, todos os cômodos A cama que eu vou dormir O travesseiro onde vou encostar a cabeça Unge, Senhor, me proteja Me guarda, Senhor Quebra, Senhor, toda a seta do maligno Destrua, Senhor, toda a seta do inimigo Ó meu Deus, que o muro de fogo continue ao meu redor Me protegendo, me guardando, Pai Que o Teu anjo continue junto comigo Me protegendo, me guardando Que o Espírito Santo de Deus Esteja dentro de mim Conversando comigo, me orientando Mostrando o melhor caminho O que eu devo fazer, Pai Senhor, perdoe os meus pecados, Pai Perdoe, Senhor, o meu comportamento Perdoe, Senhor, a minha atitude Perdoe, Senhor, o meu olhar enganoso Oh meu Deus, sempre que eu olhar de maneira enganosa, Pai Me corrija, Pai, me perdoe Palavras, Senhor, que saem de minha boca, Senhor Me corrija Oh meu Deus, corrija, Senhor Que eu use a minha boca, Senhor Para soltar palavras que Te agradam Oh meu Deus, palavras que santificam Tire, Senhor, da minha boca Palavras que não agradam a Ti Palavras que não prestam Oh meu Deus Proteja, Senhor Tudo aquilo que chega nos meus ouvidos, Pai Oh Deus, que tenha um filtro nos meus ouvidos Que só passe pelos meus ouvidos Palavras boas Coisas boas Palavras ruins, malignas, Senhor Que caia por terra, Senhor Destrua Em nome de Jesus, Pai Senhor, cuida do meu coração Cuida da minha saúde Cuide do meu bem-estar Cuide dos meus pensamentos Cuide, Senhor Dos meus gestos Das minhas atitudes Do meu caminhar Vai na frente, Pai Vai na frente Abrindo o caminho Abrindo o caminho, Pai Oh Deus Muito obrigado por tudo Que o Senhor tem feito Para mim e para a minha família, Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todo o sempre Amém Glórias a Deus Aleluia Eu deixo para você João Capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo o que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Creia em Deus Deus quer o melhor para você Deus quer te salvar Tirar você deste mundo Tirar você do pecado Tirar você das coisas erradas Aceite Deus no teu coração Dobre seus joelhos E peça perdão a Deus Dos seus pecados Das suas atitudes De tudo de errado que você vem fazendo Peça perdão a Deus Peça a tua salvação Em nome de Jesus Que você tenha uma boa noite Na presença do nosso Deus Fique na paz de Deus Uma boa noite Amém 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 Amém